A marca na base do polegar que se assemelha à Lua ainda tem alguns sinais e hoje vamos descobrir quais são esses sinais. Hoje vamos falar sobre marca base do polegar que se assemelha à Lua, a qual tem um significado mais específico e indica vários sinais dela e o que significam esses sinais. Vamos entender agora mesmo. Se gostou de vídeos como este, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo que estamos preparando para você. Escreva aqui nos comentários se você tem a marca da meia-lua no seu polegar, você já reparou em uma pequena marca que parece uma lua na base do seu polegar. Essa curiosa marca pode se manifestar de três formas diferentes. Para algumas pessoas, ela é bem grande e chega a cobrir metade do polegar. Para outras, essa marca é tão discreta que quase não dá para ver e ainda a quem tenha uma versão intermediária, um sinal sutil mais para a parte inferior do polegar. Essa variação mostra como a marca da lua pode ser única em cada um de nós, mas por que algumas pessoas têm essa marca e outras não? Será que isso significa alguma coisa especial sobre nós ou é apenas uma característica física sem muita importância? Essa marca na base do polegar desperta a curiosidade de muitos, levando a perguntas sobre seu significado e origem. Será que ter essa marca indica algo sobre a personalidade de alguém ou será que está relacionado com influências astrológicas ou mesmo com ações de vidas? Muitas culturas e tradições ao redor do mundo atribuem significados diferentes a essas marcas. Algumas pessoas acreditam que ter a marca da lua pode ser um sinal de algo especial, talvez indicando um tipo de influência planetária ou uma conexão espiritual profunda. Por outro lado, há quem veja essa marca apenas como uma peculiaridade física interessante, sem maiores implicações. Vamos explorar mais sobre o que pode significar ter essa marca e se realmente há algo mais profundo por trás dela. Sabe aquela marca na base do polegar que a gente estava falando? Pois é, dizem que quem tem essa marca é alguém bastante especial. Não estamos falando de qualquer coisa, mas sim de qualidades que são de certa forma divinas. Parece coisa de filme, não é? Mas é isso mesmo, as pessoas que exibem essa marca de forma visível nas mãos são consideradas portadoras de algo muito além do comum. Isso não quer dizer que elas têm superpoderes ou algo do tipo, mas sim que possuem atributos excepcionais, aqueles que você não encontra em qualquer um por aí. Essas qualidades divinas não são algo que se aprende ou se adquire com o tempo, elas são inatas, o que significa que a pessoa já nasce com elas. Estamos falando de habilidades extraordinárias, aquelas que fazem alguém se destacar naturalmente em meio à multidão. Pode ser uma capacidade incrível de empatia, uma inteligência acima da média ou até um talento artístico que deixa todo mundo de boca aberta. De qualquer forma, a presença dessa marca na base do polegar é vista como um indicativo muito positivo, um sinal de que há algo especial nessa pessoa. É fascinante pensar que algo tão simples como uma marca na mão possa sugerir tanto sobre as qualidades únicas de alguém, não acha? Algumas pessoas são dotadas de algo que podemos chamar de poderes divinos, enquanto outras parecem estar sob a influência de forças maiores, aquelas que se manifestam na forma de deidades. Essas deidades representam um conjunto de intenções ou forças que dão origem a tudo o que consideramos divino, é como se de alguma maneira essas pessoas estivessem conectadas a uma fonte primordial de sabedoria e poder, algo que vai além da compreensão comum. E não para por aí, além desses poderes ou influências divinas, existem aqueles que possuem habilidades especiais, um conjunto de qualidades únicas que os diferenciam dos demais. Uma dessas habilidades especiais é o que muitos chamam de sexto sentido, uma percepção extra que é mais aguçada do que o normal. Pessoas com essa capacidade têm uma maneira especial de pensar e compreender o mundo ao seu redor, elas conseguem ler as situações com uma precisão impressionante, antecipando o comportamento das pessoas e discernindo o melhor curso de ação com uma clareza que surpreende. É como se tivessem um guia interno que as orienta, permitindo-lhes perceber nuances e detalhes que passam despercebidos pela maioria. Essa capacidade não é apenas uma ferramenta útil no dia a dia, mas também um sinal de uma conexão profunda com algo maior que eleva sua compreensão e interação com o mundo a um nível extraordinário. Se você tem a marca da lua no polegar, pode ser uma boa ideia começar a explorar mais sobre quem você é por dentro, um processo chamado autoconhecimento. Entender mais sobre si mesmo pode ajudar você a descobrir o que realmente ama fazer, quais são seus talentos escondidos e até coisas que talvez você queira melhorar. Isso é importante porque quando você sabe o que te faz feliz e o que você é bom em fazer, fica mais fácil tomar decisões que te deixam mais contente e realizado. Por exemplo, pode te ajudar a escolher um trabalho que você adora ou a criar amizades que te façam sentir bem. O autoconhecimento é como um mapa que te guia para uma vida mais feliz e cheia de coisas boas. Além disso, entender melhor seus sentimentos e pensamentos pode fazer com que você fique mais forte diante dos problemas da vida. Todo mundo passa por momentos difíceis, mas quando você se conhece bem, fica mais fácil enfrentar esses desafios sem perder a esperança, isso porque você vai saber o que precisa fazer para se sentir melhor, seja conversando com um amigo, praticando um hobby que gosta ou simplesmente tirando um tempo para relaxar. Para as pessoas com a marca da lua no polegar, dedicar tempo para o autoconhecimento não é só um jeito de melhorar a si mesmas, mas também uma forma de atrair mais felicidade e sucesso para todas as partes da vida, seja no amor, no trabalho ou na saúde. Então, se você tem essa marca especial, que tal começar essa jornada de descoberta sobre si mesmo? Pode ser o primeiro passo para uma vida ainda mais incrível e cheia de alegrias. Além dos talentos especiais que já mencionamos, há mais características impressionantes nestas pessoas que merecem destaque. Uma dessas qualidades é a capacidade de falar de maneira poderosa e precisa. Quando expressam suas ideias, percebe-se que não são apenas bem educadas e informadas, mas também têm uma boa formação. O mais surpreendente é que suas palavras muitas vezes se tornam realidade. Isso não acontece por acaso, é o resultado de uma inteligência excepcional, uma mente aguçada e uma habilidade de raciocínio que transforma pensamentos em realidade. Essa precisão e poder na fala não só revelam sua inteligência, mas também indicam um potencial para a vidência, a capacidade de prever eventos futuros. Essas pessoas guiadas por uma intuição forte e um coração corajoso tendem a seguir seus instintos, o que frequentemente as leva a fazer escolhas acertadas mesmo em situações complicadas. Claro, como qualquer um, elas podem se deparar com vantagens e desafios ao longo do caminho. No entanto, enfrentar perdas ou ganhos não as abala profundamente, elas permanecem firmes em seus princípios, agindo de acordo com o que acreditam ser o mais correto e mostrando uma responsabilidade impressionante em suas decisões. Isso tudo compõe um perfil de alguém não só extraordinariamente dotado, mas também profundamente humano, capaz de navegar pela vida com uma sabedoria e uma graça que muitos de nós aspiramos alcançar. Mesmo com todas as suas qualidades e talentos excepcionais, essas pessoas possuem uma peculiaridade, tendem a manter uma certa distância das obrigações e responsabilidades mais diretas. Parece que, de alguma forma, sempre acaba aparecendo alguém para tomar conta dessas responsabilidades por elas. Isso não significa que sejam preguiçosas ou desinteressadas, na verdade, seu charme natural e inteligência as tornam figuras muito atraentes. E é justamente essa combinação de atributos, atração, charme, educação e inteligência, que frequentemente as impulsiona a alcançar posições de destaque e respeito na sociedade. Nessas posições elevadas, elas não apenas encontram sucesso e reconhecimento, mas também uma remuneração que reflete sua posição e habilidades. Mas apesar de todo o sucesso e das conquistas profissionais, essas pessoas têm uma inclinação natural para sonhar acordadas. Elas não se contentam apenas com o sucesso já alcançado ou com os benefícios materiais que vêm com ele. Elas têm uma fome constante demais, almejam se destacar em todas as áreas possíveis, buscando sempre alcançar novos patamares, seja no esporte, na arte, na ciência ou em qualquer outra profissão que escolham seguir. Esse desejo de se tornar algo grandioso, de deixar uma marca no mundo, é o que as impulsiona a seguir em frente, a sonhar alto e a aspirar por grandes feitos. É essa combinação de sonhar e realizar, junto com uma dose de charme e inteligência, que as torna verdadeiramente únicas e admiráveis. As pessoas dotadas dessa marca lunar especial na base do polegar são verdadeiramente únicas, seguindo firmemente seus próprios princípios e ideais. Essa base sólida de valores não só as direciona na vida, mas muitas vezes as impulsiona a alcançar sucesso e fama de forma surpreendentemente rápida. Desde cedo, elas demonstram um senso de responsabilidade notável, excelência acadêmica e uma ética de trabalho invejável. Esse conjunto de características não só as prepara para um futuro brilhante, mas também contribui para uma vida longa e saudável. Curiosamente, essas pessoas tendem a ser mais resistentes a doenças graves, o que é definitivamente uma vantagem considerável. Além disso, o impacto dessa marca não se limita apenas às suas conquistas pessoais e saúde, ela também se estende às suas relações íntimas. Tendem a atrair e se unir a parceiros que compartilham qualidades semelhantes, sejam esses parceiros provenientes de boas famílias, igualmente inteligentes, bem educados e extremamente apoiadores. Juntos, formam uma parceria baseada na mutualidade de valores e no suporte, fortalecendo ainda mais suas chances de sucesso e felicidade. A presença da marca lunar, portanto, não é apenas um indicativo de boas qualidades individuais, mas também um sinal de boas relações e uma vida compartilhada e enriquecedora. As pessoas abençoadas com essa marca lunar especial parecem ter uma fórmula mágica para o amor e a vida familiar. Elas não só experimentam relacionamentos amorosos bem-sucedidos e duradouros, mas também se destacam em manter a harmonia dentro do lar. Uma das suas maiores forças é a paciência, uma virtude que lhes serve bem tanto pessoal quanto profissionalmente. Graças a essa paciência, elas não desistem facilmente, mesmo que o sucesso não chegue de imediato. Essa capacidade de persistir, de seguir em frente mesmo quando as coisas parecem difíceis, frequentemente as conduz a ganhar fama e a abrir portas para oportunidades de progresso e avanço. No aspecto financeiro, essas pessoas estão bem posicionadas para alcançar a prosperidade, com muitas chances de ganhar dinheiro ao longo de suas vidas. No entanto, há um alerta para aqueles cuja marca lunar na base do polegar é extremamente pequena ou particularmente grande. Essas variações na marca podem indicar uma predisposição a problemas cardíacos ou doenças relacionadas ao coração. Tal condição poderia infelizmente impactar a longevidade de suas vidas. É um lembrete de que, apesar das muitas bênçãos que essa marca lunar pode significar, é importante manter atenção à saúde e ao bem-estar, garantindo que a vida não apenas seja longa, mas também plena e saudável. Se gostou do vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!